Música Com 801 votos, Thiago Schimming do PSDB ocupará pela primeira vez uma cadeira como vereador. Pessoal, eu sou o Thiago Schimming, vereador eleito nessa eleição em Votorantim. Sou casado, sou pai de uma filha, a Gabi. Quero mandar um beijo para a Gabi, minha filhinha de 4 anos. Tenho 33 anos, sou professor de ensino médio e fundamental, sou professor de história. Nasci e vivi toda a minha vida aqui em Votorantim. Nasci nesse bairro onde eu estou agora, na Vila Dominguinho. Morei na Alexandre Guzmão, morei na Luiz do Patrocínio e na Rodrigues Macedo. É aqui nesse bairro que eu tenho os meus amigos, a igreja onde eu participo, a paróquia São José. Os meus amigos, minha família, são todos aqui do bairro, da Dominguinho. Esse bairro é onde eu tenho muita vivência. Desde pequeno, foi aqui onde eu comecei, inclusive, o meu trabalho político. Me recordo que, aos 14 anos de idade, quando eu procurei um partido, que é o meu partido hoje, o PSDB, para entrar na política, foi através de uma ação política. Os moradores aqui da Luiz do Patrocínio e da Dominguinho estavam reclamando de pichações nas residências. E eu, lá com 14 anos, fui colher a baixa assinatura com os moradores para poder levar, na época, para o prefeito. E isso ali já iniciou a minha vontade de trabalhar pela população, inicialmente de trabalhar pelo bairro e depois pela cidade. Foi ali que eu realmente me vi dentro da política. Entrei na política aos 14 anos, fui muito bem recebido pelo ex-prefeito, Erinaldo Alves da Silva. Fiquei no partido por todo esse período, fui da executiva municipal do partido, do PSDB. Sempre caminhei junto com a hoje prefeita, Fabiola Alves. Entramos juntos na Câmara. Primeiro dia que a prefeita assumiu o gabinete, eu estava entrando na Câmara para assumir a assessoria parlamentar em outro gabinete. Nossas ideias sempre foram muito harmoniosas. Então, hoje eu quero ser um vereador para ajudar a cidade e também para ajudar a prefeita. Já tive duas ou três reuniões com ela desde a eleição. Nós vamos estar em conjunto trazendo melhorias, benefícios para a cidade de uma forma inteligente, de uma forma inovadora. Também tive contato com outros vereadores, tanto do meu partido, do meu grupo político, como outros de outros grupos políticos também. Estamos começando a alinhar um único objetivo, fazer uma Câmara nova, mudar a imagem da Câmara, fazer com que ela seja mais acessível ao cidadão, que ela seja mais moralizada, que ela tenha mais respeito com o dinheiro público e com a coisa pública. Essas são as nossas missões. Eu, enquanto vereador, quero trabalhar também para a questão da geração de emprego, que eu acho fundamental para a nossa cidade. Embora uma crise hoje mundial, por conta da pandemia, e isso afeta diretamente todos nós, é função nossa, eleitos agora, trabalhar para amenizar, para melhorar e dar oportunidade para as pessoas. Pessoal, quero aproveitar a oportunidade para agradecer a cada um dos 801 votos que eu tive nessa eleição. São votos de pessoas que queriam a renovação, que queriam a mudança de verdade na Câmara, que queriam a moralização da Câmara Municipal. Quero dizer não só para os 801 pessoas que votaram em mim, mas para toda a cidade, que meu gabinete vai estar aberto, à disposição, sem precisar marcar horário para falar comigo. Eu sei que 100% eu não vou conseguir resolver, mas eu quero resolver o máximo daquilo que eu me propor a fazer. Então, estou à disposição, quero ser um vereador atuante, um vereador que tem atitude, que você assista na sessão da Câmara e saiba que é um vereador que tem posicionamento. Por isso, eu agradeço a cada um de vocês, agradeço a todos que me ajudaram, que me acolheram também nessa campanha. Agradeço de forma especial ao meu partido, o PSDB, que me deu todo o apoio, todo o suporte, para que eu pudesse também fazer uma campanha limpa. Agradeço também a todos os amigos meus que estiveram envolvidos nessa campanha, direta ou indiretamente, e agradeço a Deus pela oportunidade de ter sido eleito vereador na primeira candidatura minha. Muito obrigado, me sinto muito honrado.